Perdoar, perdoar, mas não esquecer. Então perdi a confiança. Quer saber, Francisco, você tá livre? Você tá livre pra arranjar uma namorada que se encaixa nesse modelo de mulher perfeita que eu não sou! Eu não sou essa pessoa! Soraya, você precisa se expor, não tá assim. Soraya, eu já... Por que você tá me dizendo? Quero poder implicar com todas suas maneiras. O que que tem de mais importante que a gente, senhor? Você acha a gente importante? Você pode falar que você tava beijando a canela na vida? Ela é muito especial pra mim, então. Então você deveria, senhor. Mas eu juro que eu vou pensar. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou, eu vou. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou, eu vou. Eu gosto de você. Eu tô sozinha, o que que você tá falando? Não tem Soraya, pelo amor de Deus, não tem mais doador. Se o mesmo é patrocessivo, eu não vou admitir isso mais. Mas se for com você, eu vou, eu vou. Me mando qualquer coisa pra me entreter. Me arrisco nessa vida só pra ver você. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou, eu vou. Tá com medo de viciar em mim, é, Soraya? É que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu tô com medo de você, você em mim, eu vou, desculpa. Porque o Soraya tem uma coisa pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu sou chata. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. A forma já vai custar ele, eu vou. Você me exgendeia me employer com amor de dinheiro antigo. Eu vou cheeki na mão. Eu vou, eu vou. Eu vou sheep on me, eu vou. Eu queria, um Richtor, um Will. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Tchau, tchau.